Você acha que você chegaria... Ah, agora acho que a gente pode até especular um pouco, vai. No futsal você é o maior de todos, mas no... Tem gente que fala que não, hein? E no... E no futebol, você acha que você conseguiria jogar num grande europeu, chegar na Champions League? Se eu escolhesse jogar campo desde moleque, com certeza. Quando eu fui pro São Paulo, eu já tinha 26 pra 27 anos. Até dar certo e mostrar que realmente o cara é bom, 27, 28. Dificilmente o clube da Europa vai contratar um jogador de 28, 29. Mas você poderia ser a estrela aqui no Brasil. Com certeza. Não, eu tinha certeza que eu jogaria naquele time. Aquele time encaixado do jeito que tava, eu tenho certeza que eu jogaria. Aonde eu chegaria, não sei. Mas que eu jogaria, eu jogaria. Cara, isso fez tanto barulho porque... Fico triste porque nós não vimos. Era uma parada que era muito diferente no esporte. Tipo, um cara, ele tá migrando de um estilo pro outro. Então, tipo assim, além da galera ser seu fã, queria ver. Então, o que saiu pra mim, eu lembro que na época era tipo assim, ah, ele não se adaptou. Aí eu ficava tipo assim, mas mano, como que ele não vai se adaptar, mano? Eu lembro, era, ah, ele não se adaptou. Os lances do Focão jogando. Bola na trave, enfiada de bola e a risca vai pra cima. E no primeiro jogo sem treino, né? Então, não tem, não existe isso. Eu podia entrar, putz, onde eu vou correr hoje? Caramba, era pra eu treinar um mês, eu tô aqui. Cara, eu não tive medo não, pode me pôr. E eu queria jogar todo jogo. Quantos jogos ele olhava pro banco assim? Falei, vou entrar, vou entrar. E não entrava. Porque eu só entrava, quando os jogos que eu entrei, todos os jogos com a mesma situação. Dois gols de diferença, faltando dez minutos. O cara que tá jogando desde o começo, fala, ah, vou trocar bola, não quero jogar. Eu nunca entrei numa situação que tá perdendo. Preciso mudar o esquema tático do jogo. Tá empatado, não posso empatar esse jogo. Nunca. Então, eu sempre entrava com dois gols de diferença, faltando dez minutos. Veio que o jogo ganha. É, e os caras ali já tão querendo trabalhar a bola pra acabar o jogo. O cara já tá pensando no próximo. E eu entrava cheio de vontade, os caras, calma. Toca a bola. Vira o jogo. É, então eu nunca entrei numa situação. E num time, cara, foi campeão quase invicto paulista. Nós perdemos um penúltimo jogo pra portuguesa, que a gente só não foi campeão, porque precisava tomar de 20 a 0 no último jogo. Então, matematicamente, não era campeão. Tá. E aí, esse jogo, eu fiquei de fora do banco. Sabe? Então, assim, tinha partidas que você podia testar. Porque, assim, como é que você vai falar? Como você falou, não adaptou. Mas os jogos, cara, as imagens estão ali. Então, claro, talvez não ia ser o que todo mundo esperava, ou talvez ia ser acima, mas eu não tive oportunidade. Ponto. E agora uma pergunta leiga pra você. A chuteira com a... Como que fala? Com o tênis. Mas na chuteira é foda ali com o cravo você fazer toda aquela... Toda aquela coisa. Você tem que mudar estilo de jogo? É diferente. Tem muitas coisas que você faz no futsal que no campo não daria. Mas eu... Você adapta. Você muda um drible que dá. Às vezes num campo seco daria. Às vezes num campo molhado não daria. Mas isso, o passe bom, ele existe. A finalização, ela existe. Então, eu não tava pensando em ir pro campo pra fazer o que eu fazia no futsal. Dificilmente. No futsal, todo jogo eu dava uma lambreta, dava uma caneta, dava aquele meio drible que eu levava e puxava. Às vezes no campo nem ia dar. Até porque os caras não iam aceitar tanto o que fazia no futsal. Mas eu fui pra jogar, pra dar um passe pra frente, pra cortar uma linha de passe, pra dar um bom lançamento, pra dar uma boa finalização. E aos poucos eu ia me soltando. Mas é claro que tudo que faz na quadra, com o piso sempre seco, tudo coberto, a quadra sempre seca, a bola seca, claro que você faz muito mais coisa que no campo. Essa parada... Porque eu vejo que todo jogador que chega com base de salão, ele é diferente. É diferente. O Neymar, o Ronaldinho, ele é diferente. O jeito de dominar a bola, o jeito de ir pra cima, o drible curto, assim, sabe? Tipo, quando o jogador fez... Mano, quantas vezes o Neymar tá sem espaço, ele... É. Não sei o que ele faz, ele sai dali. Eu acho que o futsal, ele ajuda muito, mas é completamente outra modalidade, né? É outro jogo. Quem joga futsal tem facilidade pra jogar campo. Quem nunca jogou futsal e vem do campo, o cara não sabe nem como anda. Isso é uma... Quando a gente faz essas peladas de final de ano no futsal, os caras... Onde eu vou? E é uma realidade. Só que o futsal, você pega o menino de 11 anos. Ele é goleiro. O menino de 11 anos que é goleiro, você vai pôr ele no campo, ele vai 3 bolas no gol, ele vai tomar os 3 gols. Você pega o mesmo menino e põe na quadra, ele vai tomar 40 bolas. Ele vai tomar 10 gols, mas ele vai pegar 20. Você tem reação. O lateral vai ser um lateral que marca bem e ataca bem. Um zagueiro que faz futsal com 11, 12 anos, que eu acho que os clubes tinham que fazer essa interligação, porque o cara é grande e forte, ele é um zagueiro. Agora, põe esse grande e forte com 12 anos no futsal. Ele vai ser um zagueiro com bom passe, porque no futsal você não pode errar. Você não pode errar. O campo, você dá 3 chutão pra frente, você é um zagueiro. Agora, pega esse cara e melhora ele tecnicamente. Pega um volante que desarma e corta uma linha de passe pro atacante. Pega um atacante que sabe marcar. Pega um meio campo que preenche o espaço. Então, o futsal, ele melhora qualquer característica de qualquer jogador de campo. Fundamento, né? Totalmente. Então, o zagueiro... Quando o zagueiro a gente vê aí, o cara não consegue dar um passe. Mas põe ele no futsal 3 a linha pra você ver se... Ele é obrigado a saber dar um passe. No campo, se ele der 3 bicão pra frente, ele já joga. Agora, imagina esse cara desarmar um atacante e já dar um passe bom pro lateral, pro volante. Isso não tem. E o futsal dá isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto